E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E você sabe me dizer o que é faixa compressora? Ou pra que que ela serve? Pois bem, muitas vezes possivelmente você já encontrou ou então você vai encontrar alguns pacientes onde ele não vai ficar quieto, ou seja, ele não vai ficar ali paradinho pra você poder realizar a radiografia. E aí resultado, o que que a gente deve fazer? Algumas técnicas de contenção, mas você sabe quais são essas técnicas? Pois se você não sabe, fica até o final do vídeo que você vai aprender mais uma. Seja bem-vindo ao canal Radiologando, o seu canal de radiologia. E se você tá chegando agora e ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa todas as notificações pra não perder no vídeo. E claro, já vai deixando o like aí pra poder ajudar o nosso trabalho. Sem contar também que você pode nos seguir nas nossas redes sociais, tanto o arroba radiologando, como também o arroba igorjiloprof, pois lá existem vários conteúdos que você pode aprender, além, claro, de participar das lives, acompanhar as histórias com muitas dicas e muito mais. Então, segue lá pra você não perder nenhuma. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, sabemos que na radiologia, no geral, não só no raio-x, mas também em outras técnicas, existem diversos tipos de acessórios e equipamentos que podem ser utilizados para sempre a melhor realização do procedimento. Muitas vezes, esses acessórios, eles devem ser utilizados em casos específicos, que é no caso da faixa compressora. A faixa compressora, ela serve exatamente para auxiliar na contenção ali do paciente, para que possamos realizar a exposição de forma segura. E essa exposição, por sua vez, ela deve ser realizada muitas vezes com o paciente parado, imóvel, exatamente pra gente poder não precisar repetir o procedimento causado ali em relação ao movimento do paciente. E resultado, essa técnica, por sua vez, é uma técnica de contenção e que, por sua vez, pode ser utilizado em qualquer paciente, desde que necessário. Muitas vezes, essas técnicas de contenção são voltados mais para pacientes pediátricos, mas a faixa compressora, ela não é utilizada apenas em crianças. Existe também a possibilidade de você utilizar a faixa compressora também em exames contrastados. Mas calma, o que é faixa compressora, pessoal? Observe agora uma imagem desta faixa que, por sua vez, pode ser realizada, ou seja, pode ser produzida de um material rádio transparente. Isso porque esse material, ele não vai absorver nem atenuar a energia ou os fótons de raio-x e nem tampouco vai atrapalhar a qualidade da imagem. Geralmente, eu não sei se vocês já estagiaram ou pra você que vai estagiar, não sei se você lembra, mas nas laterais da mesa, geralmente tem tipo como se fosse um trilhozinho, um caminho. Exatamente é ali onde é atrelado, é onde é encaixado essa faixa compressora. E essa faixa compressora, ela vai de um lado ao outro, exatamente pra poder realizar essa contenção. Nunca pode ser realizado na região do tórax, na região da pelve, na região de membros inferiores ou até mesmo membros superiores. Não na cabeça, não pra radiografia jucrena nem na face, exatamente pra poder não atrapalhar ali, né? E nem sufocar o paciente. Até porque paciente com claustrofobia vai sentir muito ali isso aí. Então, não é recomendado utilizar a faixa compressora na região, tá certo? Cervical e nem da cabeça. É mais na região do tórax e também nas outras estruturas que eu acabei de mencionar. E a faixa compressora, ela é super fácil de você manusear. Basta simplesmente você atrelar, no caso, você prender de um lado e puxar até o outro e fazer aí a compressão adequada. E ela também possui um sistema de segurança que por sua vez, ela pode ser solta com um simples toque. Exatamente pra poder não causar ali, tá certo? Nenhum espanto, nenhum suspense em relação ao paciente. E o seu uso deve ser previamente avisado, seja o paciente ou até mesmo aos pais e os responsáveis e também explicar a devida importância em relação a utilização da faixa compressora, que serve exatamente pra poder conter a estrutura durante a realização do exame. E eu falei também que essa faixa compressora poderia ser utilizada também em exames contrastados. E você sabe qual é o tipo de exame contrastado que eu tô falando? Pois bem, durante a realização do exame contrastado de orografia escritura, é importante a gente utilizar aí a faixa compressora exatamente ali pra poder reter parte do contraste ali em relação à região renal. Mas depois, logo em seguida, as exposições, as sequências que são dadas, a gente retira a faixa compressora pra continuar o exame normalmente. Mas e aí, você já tinha visto, você já ouviu falar ou você sabia que existia essa faixa compressora? Pois bem, ela é mais um acessório que é utilizado na radiologia e que, por sua vez, tem aí a sua grande importância na realização de exames radiográficos. Mas tá, professor, e caso eu não tenha aí essa faixa compressora pra poder realizar os meus procedimentos diante ali de uma dada contenção, o que que eu posso utilizar? Caso você não tenha a faixa compressora, você pode utilizar acessórios ou materiais diferentes, como lençóis, ataduras, que vão te auxiliar também pra poder fazer aí a contenção devida em relação às estruturas ou até mesmo durante ali a realização do procedimento. Mas lembre-se, toda vez que você for realizar algum tipo de contenção, você sempre deve explicar o que vai ser realizado, como vai ser realizado e o porquê, a importância. E nessa justificativa, você pode dizer aí com relação a não repetição de exames. E também a não exposição aí, né, dobrada em relação às doses de radiações que serão administradas nas outras exposições. Então, só o fato de você não ter que repetir o exame pra não ter ali que administrar uma nova dose de radiação no paciente, já é aí uma bela justificativa, tá certo? Sem contar também que o exame, ele vai ter a chance de sair melhor. Sem você ficar naquela dúvida se o exame tá bom ou não pra poder ser enviado pra um médico, respectivamente, pra que ele possa ser laudado ou avaliado. E aí, o que que você achou deste vídeo? Você gostou? Quais são as dicas que vocês querem pra poder eu trazer aqui nos próximos dias pra vocês? Lembre-se, qualquer dúvida que você tiver, alguma pergunta ou até mesmo curiosidade, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu ou a equipe do Radiologando vai te responder, tá certo? Pois nosso objetivo é espalhar o nome da radiologia pra todo mundo e queremos fazer isso por meio do Radiologando, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no canal e ativar todas as notificações e lembrando também que vocês podem nos seguir lá nas nossas redes sociais, tanto no arroba como também no arroba pois lá tem muitas dicas, muitas postagens, histórias, lives pra você não perder nada, tá bom? Eu vou ficando por aqui e enquanto que você então num próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!